Por que meu servo se abate desse jeito? Se derramei já por você na cruz meu sangue Tira essa angústia, essa tristeza do teu peito Erga a cabeça e meu nome se levante Eu sei que pedras te atiram todo dia Te caluniam, acham que és um qualquer Porém fui eu quem te escolhi, quem te chamei Essa unção que você tem fui eu quem dei E vou te usar até o dia em que eu quiser Deixe que falem Enquanto falem você louva o meu nome O seu louvor é como fogo que consome Cheiro suave, tão gostoso de sentir Deixe que falem No tempo certo eu com eles vou tratar Mesmo chorando continue a me louvar Pois vai chegar a hora de você sorrir Eu sei que pedras te atiram todo dia Te caluniam, te caluniam, acham que és um qualquer Porém fui eu quem te escolhi, quem te chamei Essa unção que você tem Essa unção que você tem fui eu quem tem Eu sei que pedras te atiram todo dia Deixe que falem No tempo certo eu com eles vou tratar Mesmo chorando continue a me louvar Pois vai chegar a hora de você sorrir Deixe que pedras te atiram todo dia Deixe que falem Deixe que falem No tempo certo eu com eles vou tratar No tempo certo eu com eles vou tratar Mesmo chorando continue a me louvar Pois vai chegar a hora de você sorrir Eu sei que pedras te atiram todo dia Eu sei que pedras te atiram todo dia Sem medo, eu sei que é por mim Obrigado.